Olá, meus queridos amigos, excelente tarde a todos vocês, espero que estejam bem. A imortalidade, você já pensou, gente? Muitas vezes nós pensamos de uma forma assim, poxa, se fôssemos eternos, né? Se vivêssemos pra sempre, a morte realmente é algo muito triste, e que por mais que desde o nascimento saibamos o destino, que é líquido e certo para todo ser humano, seja ele rico, pobre, branco, negro, amarelo, não interessa. Não interessa a religião, não interessa o status social, não interessa a posição, o destino é o mesmo. E ali, no pó, voltando ao pó, né? No pó viestes, ao pó retornarás, toda soberba acaba, toda arrogância acaba, tudo fica ali. E às vezes nós pensamos da forma assim, poxa, e se vivêssemos pra sempre? Seria tão bom? Mas no mundo que hoje está, imagine, por exemplo, ditadores vivendo pra sempre. Imagine pessoas aí que manipulam sociedades inteiras com seus bilhões, que influenciam o mundo com coisas malignas, vivendo pra sempre. Se em uma vida curta, né? Porque até a Bíblia nos diz, morrer aos 100 anos é morrer jovem. Mas se numa vida curta, vivendo até 80, 90 anos, já causam um caos tremendo em suas passagens a algumas dessas pessoas, algumas dessas pessoas, imaginem vivendo pra sempre. Não é mesmo, gente? Bom, agora o ser humano continua essa busca. Alguns bilionários já estão fazendo acordos, vão congelar os seus corpos assim que vierem a óbito para que sejam ressuscitados num futuro próximo. Esse é o desejo deles. Agora, existe uma outra também informação de que um homem aí importante disse que a partir de 2030 já pode ser uma realidade viver para sempre. Bom, eu acredito na Bíblia, acredito na palavra de Deus, acredito no que Ele nos deixou e acredito que não vai chegar esse tempo. Mas eu quero te mostrar aqui os propósitos. E lembrar que Deus foi tão misericordioso, porque quando o ser humano pecou, Ele foi lá e comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus, no alto da sua misericórdia, falou assim, da vida eterna você não vai comer o fruto da vida. A árvore da vida você não vai comer. E antes que o ser humano pudesse comer da árvore da vida, Deus expulsou do jardim e colocou o anjo na porta para que se viesse tentar, a ordem era para ó, essa era a ordem. Então, se o ser humano tivesse comido, além do fruto, do conhecimento do bem e do mal, também da árvore da vida, gente, o mundo abalado da forma que está, ia continuar com o pecado, tudo isso, mas o ser humano vivendo para sempre. Imagine só o que não ia acontecer. Fora que Deus foi tão misericordioso, porque as doenças existiriam, as pessoas ficariam doentes e não iam morrer, não iam ter morte. Imagine só, gente. Realmente algo assim. Gênesis 2, 9 diz assim, vou ler aqui. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida e a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí lá em Gênesis 3, 22 a 24, diz assim. Então disse o Senhor Deus, Eis que o homem é comum de nós, sabendo o bem e o mal. Após ele comer a árvore, o fruto. Para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e vive eternamente. E havendo lançado fora o homem, posqueira os bins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então veja, para que justamente o ser humano não faça isso. Não comesse ali da árvore. Já lá em Apocalipse 22, 2 diz assim, isso é a promessa. Aí vamos para a promessa. No meio da sua praça e de um lado e de outro lado do rio estava a árvore da vida, que produz doze frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. Né, gente? Então veja, tem essa promessa. Nós acreditamos nessa promessa. Quer viver eternamente? Entregue os seus caminhos ao Senhor. Porque esse dia vai chegar. E esse dia está mais próximo do que muitos imaginam. A coisa no mundo está afunilando. O tempo é curto. E o tempo de corrigir os caminhos é hoje. E de se entregar cada vez mais ao Senhor. Reconhecer que Ele é soberano. E é Ele quem vai nos dar a vida eterna. A tecnologia não vai nos dar. Sinto muito dizer. A tecnologia vai avançar e vai avançar muito. Mas isso é algo que Deus já lá atrás, no início, no pecado original, já proibiu. Você acha, gente, que agora vai permitir que isso aconteça com o mundo do jeito que está? Não. Tem que acontecer todo o rito final. Mas um bilionário vai ser congelado após a morte para tentar voltar à vida. Este é um dos métodos que estão tentando de uma eternidade, vamos dizer assim. O bilionário Peter Thiel, de 55 anos, pretende realizar um feito que parece ter saído de um filme de ficção científica. O cofundador do PayPal disse em entrevista ao podcast Honest with Barry Ways que se inscreveu em um programa para ser congelado e preservado para que no futuro possa ser revivido. Mas ele duvida que isso realmente seja possível, né? Mas vai fazer. Penso nisso, mas como uma afirmação ideológica. Não espero necessariamente que funcione. Mas acho que é o tipo de coisa que devemos tentar fazer. O bilionário também foi questionado sobre a imortalidade e apontou que a humanidade ainda nem tentou vencer a morte, mas que isso é necessário, ou ao menos precisamos entender, porque é impossível alcançá-la. Ele diz aqui, ó. Ao dizer a você que me inscrevi para isso, a criogenia, né? Sempre há essa reação de que é realmente louco, é perturbador. Mas, na minha opinião, é que só é perturbador, porque desafia a nossa complacência. Então, eles querem, e passando um helicóptero aqui, não sei se dá para vocês ouvirem, bem baixinho, Então, eles querem até mesmo com os animais, né? Congelá-los e trazê-los de volta à vida. Além disso, o cofundador do PayPal também realiza investimentos em pesquisas de antivelecimento, mas acredita que ainda não está fazendo o suficiente pela biotecnologia, né? O aumento da longevidade humana e a cura de doenças crônicas. Durante a entrevista, ele destacou que essa lacuna no investimento da sua fortuna é principalmente porque ainda não encontrou os projetos certos para serem financiados. Bom, além dele, existe outro bilionário que pretende ser congelado após a morte, o Don Laudin, um hoteleiro de 91 anos. Já contratou uma empresa que fará todo o serviço após a morte e que já vem preparando o seu pessoal para o momento, né? Então, esse é um tipo, a criogenia. Então, a pessoa morreu, eles vão levar para ser congelado ali e vão deixar lá. Vão manter e, quando eles acharem que tem a tecnologia suficiente, tentar trazer de volta essas pessoas. E qual é o outro ponto? Recentemente saiu uma matéria também, essa aqui está na Istoé, Dinheiro, que eu vou mostrar aqui, ó. A imortalidade será alcançável até 2030, de cientistas da Google. Bom, aí eles começam até dizendo você realmente quer viver para sempre? Gente, vamos lá. Hoje, muitos dos que comandam o mundo, eles dizem que o mundo está super populoso. Vamos dizer que... Vamos fazer uma loucura aqui. Vamos dizer que, poxa, realmente chegaram a isso, agora vai viver para sempre. Você acha que essa tecnologia, ela chegará a todos? Um exemplo que eu te dou, eu sempre falo dos filmes. Assista ao filme, por exemplo, Elysium. Já assistiu esse filme? É muito bom. Elysium. Elysium passa um recado ali. A Terra está aqui devastada. A Halé, né? Vamos dizer assim, a Halé vive aqui. A Elite vive no espaço, numa colônia que eles fizeram lá e que simula a vida na Terra e tem tudo. Inclusive cura para todas as doenças. E aí a luta é do rapaz tentar levar para essa Elysium uma menina que tem leucemia, que não tem cura aqui e tal, né? Está tudo acabado, não tem cura. E lá é só colocar numa máquina, que toda a doença é curada ali. Ou seja, é uma forma de vida eterna ali. Toda a doença é curada. E ali é o quê? Só a Elite vai lá. Você tem que ter um passaporte, tem que ser escolhido para poder ir para lá. Então é basicamente isso. Você acha que vai ter disponível, se tiver uma tecnologia desse tipo? Eu não acredito que vai chegar a isso. Bom, o futurista Ray Kurzweil, acho que é Kurzweil, eu vou chamar só de Ray, nome complicado, previu que os humanos alcançarão a imortalidade em apenas 7 anos. O cientista da computação de 75 anos e ex-engenheiro da Google, que recebeu a Medalha Nacional de Tecnologia em 99, fez essa previsão chocante e muitas outras. Agora, com a aproximação da data predestinada, os comentários dele sobre imortalidade ressurgiram em uma série de duas partes no YouTube. Ele profetizou com precisão conquistas tecnológicas do passado, incluindo o uso generalizado de laptops e a vitória de um computador IBM sobre o campeão mundial de xadrez, inspirado em um culto de seguidores, etc. Os novos vídeos de Adagio, um rapaz do YouTube aí, revisitam as afirmações que ele fez no livro de 2005. A singularidade está próxima. Pessoal, estude sobre isso. No qual ele previu que a tecnologia permitirá que os humanos alcancem a vida eterna até 2030. 2029 é a data consistente que previ para quando uma inteligência artificial passará por um teste válido de Alan Turing. Ele disse em 2017, referindo-se a experimentos que desafiam os computadores a pensar como nós e, portanto, atingir níveis humanos de inteligência. Singularidade. Estabeleci a data de 2045 para a singularidade, que é quando multiplicaremos nossa inteligência efetiva por um bilhão ao nos fundirmos com a inteligência artificial que criamos. A singularidade. Inteligência biológica e inteligência artificial. A junção. Olha isso, gente. 2045. Será que o mundo vai durar até lá? Será que as profecias vão se cumprir antes? Bom, eu acredito que sim. Que antes vai se cumprir. Ele sugeriu anteriormente que, em menos de uma década, os humanos terão criado tecnologia para combater o envelhecimento e as doenças com robôs microscópicos, enviados para reparar nossos corpos em nível celular. E, de fato, os engenheiros médicos estão trabalhando rapidamente nesses robôs de combate à doença. Ele também afirma que essa nanotecnologia permitirá que as pessoas comam o que quiserem enquanto permanecem magras e energizadas. Abre aspas. Nanobots no trato digestivo e na corrente sanguínea extrairão de forma inteligente os nutrientes precisos de que precisamos, solicitarão os nutrientes e suplementos adicionais necessários por meio de nossa rede local sem fio pessoal e enviarão o restante dos alimentos que ingerimos para serem eliminados. Ou seja, né? Vamos anular a função biológica que Deus deixou no nosso corpo, que Deus criou essa máquina perfeita, nosso corpo, e vamos colocar a inteligência humana ali com a inteligência artificial fazendo esses nanorobôs para fazer essas funções, né? É o que eles estão falando aqui. Bom, e assim vai, né? Com várias listas de previsões que ele fez, né? Entre a longa lista, ele previu com precisão que os consumidores poderão criar suas próprias roupas com medidas precisas e requisitos de estilo de seus computadores domésticos em 99, né? Ele, é... que o melhor jogador de xadrez perderia para um computador em 2000, ele foi fazendo essas previsões e acertando. Que as pessoas usariam principalmente computadores portáteis em uma ampla gama de tamanhos e formas e que a maior parte do mundo teria acesso à internet sem fio e à banda larga, né? Também acontecendo. Então, veja, gente, nós estamos vendo cada vez mais, né? Essas ideias, a tecnologia avançando de forma avassaladora, né? Estamos vendo isso acontecer realmente. Só que existem determinadas coisas que, como eu citei para vocês no início, que foram limitadas realmente por Deus. eu não acredito que o ser humano vá chegar a este ponto de viver eternamente, né? De conseguir. Eu acredito, é que é uma questão de crença, né? Com certeza terão pessoas que vão acreditar e mais na tecnologia vão dizer, ah, eu acredito que realmente vai chegar. Mas eu levo a palavra de Deus como guia. Foi deixado para todos nós. E se lá no princípio ele impediu por tantos e tantos motivos, não é hoje que ele vai permitir que isso aconteça, né? Sabemos, nós que temos fé, né? Acreditamos na Bíblia, em Deus, no Senhor Jesus, etc. Nós sabemos que, em tudo que ele nos deixou, nós sabemos que a vida eterna será após a salvação, após tudo o que tem ainda para acontecer. Não é mesmo? Bom, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa as notificações no nosso Face, e aí clica para seguir a página. Gente, dá uma passada lá no Instagram, segue lá, tenho postado bastante conteúdo lá, interessante, isso que é importante, postar conteúdo interessante. Então, segue aqui, tem aqui, Renato GBBR, ou clica no link na descrição, tá bom? Veja o último vídeo que eu postei lá, postei no dia de ontem, hoje eu vou fazer postagens mais tarde, então já fica atento aí também. Estou sempre colocando uma coisa ou outra ali por dia, bem interessante para todos nós, tá certo, gente? Mas deixa a sua opinião, o que você acha sobre tudo isso, essa busca do ser humano? Eu já vi várias ideias, eu não me lembro o nome do rapaz, se você lembra, deixa no comentário, mas eles estão buscando uma tecnologia que eles falaram, nós precisamos acessar aonde as almas ficam e tipo, fazer um download dessas almas. Olha a concepção, as ideias, como estão, né, avançadas, vamos dizer assim. Então, realmente, coisas inimagináveis estão sendo buscadas no dia de hoje. Um forte abraço, que Deus abençoe, até o próximo vídeo.